E aí gente, hoje eu vou mostrar pra vocês eu construindo meu novo avatar aqui no Roblox E bom, a gente já tá aqui no editor do avatar e a gente vai vir aqui em cabeça e corpo Aqui em estilo a gente vem na nossa cabeça, que essa aqui é bem melhor do que a do bacon hair E bora vir aqui na pele, aqui tem a pele branca, que é a minha né mano E bora vir aqui agora em cabelos pra gente mandar esse cabelo aqui O cabelo acho que eu vou colocar esse aqui amarelo, tá cinza, mas é por causa de bug Bora esperar aqui, mano, carregar esse cabelo, da hora Prontinho, agora a gente vai vir aqui em roupas e vai vir ali em camisas clássicas Mas a gente tem que vir aqui pro lado mano, bora procurar Cadê? Camisas clássicas, pontinho Agora a gente vai vir aqui nessa camisa aqui, que tem uma jaqueta que é muito boa, combina comigo, eu gosto bastante E agora a gente vai vir aqui em personalizar e a roupa já vai tá comigo né mano Não, calma aí, essa aqui não mano, é jaqueta, prontinho Agora bora vir aqui e bora procurar calças clássicas Prontinho, a gente já tá aqui em calças clássicas, bora ver Essa aqui do lado, será que é boa mano? Bora ver Hum, não, não gostei não Eu acho que eu vou vir aqui em comprar mais aqui Aí aqui do lado a gente vem nos três tracinhos, calma aí, vem e prontinho A gente vem aqui do lado, não, calma aí as calças aí Pronto, calças clássicas Aqui, calças clássicas, a gente vem aqui agora nos três tracinhos e vai em faixa de preço Agora a gente vem aqui em max e vai digitar zero, bora ver aqui Zero, é o máximo de robux que pode ser o item E agora aqui a gente vem nesse hippie de skater E a gente vai vir aqui, da hora, mano, essa calça aqui é muito da hora Mas bora ver aqui, usar item após a compra, é muito importante Agora a gente vem aqui em obter, bora esperar carregar, da hora Hum, ai menina, vai demorar demais Pronto, vai, pronto Hum, agora a gente vai ter que vir a um sapato Porque esse sapato azul não tá combinando nada Então bora ver aqui em roupas agora Ali, cadê, não, mano, já passamos Cadê, aqui, não Cadê sapatos, ali, sapatos Bora clicar agora aqui em sapatos Vamos esperar carregar, de boas Ah, mano, será que esse sapato aqui, tênis roblox é bom Bora ver aqui Hum, calma aí, não tá dando pra clicar, véi Aí, clicou, bora ver, esperar carregar Esse tênis, calma aí, tênis lona cinza parece da hora também, mano Bora clicar nele aqui, calma aí Ai, tá bugado aqui, bora esperar um pouquinho Aí, clicamos aqui Tênis de lona cinza Hum, será que vai ficar da hora, véi Bora ver se tá quase carregando Parece que tá ao contrário, tá meio estranho, véi Acho que eu não vou pegar esse aqui não Bora ver lá em cima se tem melhor Esse tênis branco aqui parece bem mais da hora Bora clicar nele aqui em cima, mano Hum, não, espera, espera Espera carregar Olha, esse aqui parece bem melhor Parece que esse aqui já tá de frente, tá mais da hora Então bora vir aqui em personalizar, bora esperar Hum, de boas Bora esperar aqui Eu vou vir aqui em roupas, mano Calma aí Pronto, roupas Cadê? Ali, roupas Agora aqui em roupas a gente vai vir aqui do lado Procurar por sapatos Aqui Sapatos direitos Cadê, mano? Ali, sapatos Hum, cadê? Sapatos esquerdos e direitos Bora ver aqui Sapatos esquerdos primeiro Pra gente colocar o primeiro sapato esquerdo Bora ver Hum, ficou da hora Agora bora vir aqui em sapatos direitos Bora ver aqui Pronto Bora clicar agora em sapatos direitos E ficou da hora demais, mano Bora esperar aqui um pouquinho Bora vir aqui agora Eu acho que em acessórios Que a roupa tá muito bonita Mas ainda precisa de mais coisas Então Eu acho que vou querer colocar um chapéu Então uma viseira Sei lá, mano Bora ver aqui se tem alguma coisa Combine comigo Hum, primeiro a gente vai vir aqui em comprar mais, né Como sempre Hum, bora esperar Aqui, viseira com logotipo Isso aqui vai ficar da hora, mano Eu Eu topo Hum, bora vir aqui clicar Bora ver se vai ficar top demais mesmo, mano E ficou muito linda, velho E eu vou Vou colocar essa aqui, com certeza Eu que não vou colocar esse chapéu preto Porque eu prefiro a viseira E prontinho Bora vir aqui Não, não bora vir em personalizar ainda não Porque eu vou procurar mais algumas coisas aqui Pra ver na cabeça É, mano Eu acho que não tem mais nada, não Tem essa aqui Essas Não sei lá Não dá pra ler direito Fedora Hum, bora vir aqui Não, não tem mais nada Agora é tudo com robux Então Bora vir aqui agora em rostos E aqui em rostos A gente vai vir aqui pra baixo E Não Pra baixo não, mano A gente vai vir aqui nos três traços Cinzas, mano Bora vir aqui E agora em faixa de preço Faixa de preço A gente vem em max de novo Bora esperar E agora a gente clica em zero Novamente Clica em aplicar E prontinho Agora a gente vai Vim aqui Bora ver o que vai aparecer Óculos escuros Esse óculos escuros Laranja, mano Tá top demais Eu acho que eu vou colocar esse aqui, velho Bora ver como é que vai ficar Não Tá cinza Bugado ainda, mano Bora ver Como é que vai ficar Agora sim Bora ver como é que vai ficar Prontinho Laranja Com um roxo Muito lindo, velho Mas agora Bora vir aqui Eu acho que eu não vou colocar nada no pescoço, não Então Já colocamos aqui a viseira, mano Agora a gente vai Vim aqui Não, esse óculos não É outro óculos A gente vai vir aqui Não Tá errado Tá errado Bora Bora vir aqui pra baixo Bora clicar em Comprar mais Agora Prontinho Bora vir aqui agora Agora do lado Não, velho Vim aqui do lado Nos três tracinhos Agora faixa de preço E max zero Bora colocar aqui zero Prontinho Aplicar Espera Aplicar Prontinho, mano Agora espera carregar, né Será que vai demorar bastante? Eu quero logo fazer essa roupa Pra ver como vai ficar, mano Prontinho, mano Prontinho Bora colocar agora aqui Esses óculos escuros Laranja Grátis Prontinho, mano Ficou da hora demais Essa roupa, mano Bora vir aqui agora Usar item Após a compra E agora obter Prontinho Já ficou da hora demais, mano E assim ficou a minha roupa Bora girar aqui Pra mostrar como ficou Ficou muito boa Tá linda demais, mano E esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Fui 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 Fui